Onde você estiver, não se esqueça de mim Com o que você estiver, não se esqueça de mim Eu quero apenas estar no seu pensamento Por um momento pensar que você pensa em mim Onde você estiver, não se esqueça de mim Mesmo que exista outro amor Que te faça feliz Se resta em sua lembrança um pouco do muito que eu te quis Onde você estiver, não se esqueça de mim Eu quero apenas estar no seu pensamento Eu quero apenas estar no seu pensamento Onde você estiver, não se esqueça de mim Quando você se lembrar Não se esqueça de mim Que eu não consigo apagar Eu quero apenas estar no seu pensamento Eu quero apenas estar no seu pensamento